o pessoal boa noite tudo bem mostrar para vocês como posta o portfólio de vocês tá joia então como postar o portfólio abre o teu ava tá o meu já tá aqui Univertus localize teu curso certo localize teu curso para ficar mais fácil você pode vir aqui meus cursos desce lá embaixo e localiza teu curso geralmente os alunos possuem um dois três cursos né selecionou o curso aqui ó em qualquer uma das disciplinas vai abrir a página e aqui no cantinho vocês têm trabalhos viu desenho da carreolinha aqui ó clicou em trabalhos você vai vir aqui em entregar e anexar arquivos feito isso você localiza aqui ó o meu tá aqui localizou carregou se tiver algum participante vocês vão colocar aqui tá se não tiver você só clica em salvar basicamente é isso beleza aí o meu portfólio não carregou se ele não carregou é porque ele não está obedecendo algum desses formatos tá mas lembrando sempre de fazer a leitura aqui das orientações beleza é isso espero que tenha ajudado aí um abraço até o próximo vídeo